Essa transformação foi uma das patrolas mais legais que a gente fez, toda a história. Foi. Uma equipe animada que se juntou ali e realmente mudou a vida desses três amigos. Muito legal. Por falar em mudar, tá mudando tudo aqui, né? A patroa tá acabando e tá começando uma mistura com a Rodaica. Qual o horário, Rodaica? Que fino, hein? Depois do jornal hoje, aos sábados, a gente vai ter um programa especial com muitas coisas legais e já estreia no sábado que vem. Tem que mostrar um pouquinho agora, já? Um pouquinho? Vamos ver? Vou mostrar. Fiquei curioso, Rodaica, mas... E a minha participação? Potter, vamos convidar o seguinte, tu fica no Jornal do Almoço, como tu já tá lá. A gente espera um pouquinho aí, vamos rever isso aí, pode ser? Pode ser. Não tá. De vez em quando eu te chamo pra gente matar a saudade. Gostei. Combinado? Sábado que vem e depois o Jornal Hoje começa a mistura com Rodaica. E muito obrigada por toda a audiência em tantos anos, mais de 15 anos de patroa. Foi uma alegria, uma satisfação, uma honra fazer parte disso tudo. E a gente agradece a vocês que cresceram com a gente, né? Assina embaixo. Valeu. Tchau. Beijo. Tchau. 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 Tchau.